Treino difícil, prova simples. Essa é a cultura sem atalho da Eume Banco Educação. Eu sei que o caminho pode estar sendo cansativo, mas eu vou junto com você até a sua aprovação. Não se esqueça que na plataforma de estudo da Eume Banco, você conta com mais de mil questões de múltipla escolha, com respostas em vídeo para você entender a linguagem da prova e mais, caderno de questões dissertativos, que ajuda você a memorizar o conteúdo e não ter aquela sensação que está esquecendo a matéria. Além disso, você conta com um suporte especializado de professores via WhatsApp todos os dias da semana, segunda a segunda. O link está na descrição desse vídeo. Tenha uma boa aula. Agora você vai conhecer os princípios de finanças começando por capitalização simples e capitalização composta. Entender as principais diferenças e você vai ver que não há nenhum bicho de sete cabeças para a sua prova. Primeira coisa que você precisa anotar, que é o principal dessa aula, é que quando eu falar capitalização ou juros simples, que é a mesma coisa, nós vamos utilizar a taxa proporcional. E quando eu falar capitalização ou juros compostos, nós vamos utilizar a taxa equivalente. Essa diferença entre taxas que dá toda a diferença nos resultados e é isso que eu vou te mostrar. E você já conhece isso. Quando eu falo juros simples, significa que os juros da operação vão incidir sempre e somente no capital inicial. Por exemplo, se eu aplicar R$100,00 em qualquer título e esse título de uma forma absurda me renda 10% ao mês, como vai ser no regime de juros simples, capitalização simples com a taxa proporcional? No primeiro mês eu vou ganhar 10%, 10% de R$100,00 é R$10,00, então R$110,00, certo? E no segundo mês? No segundo mês eu vou ganhar 10% também, só que ele não incide sobre os juros. Capitalização simples não tem juros sobre juros. Logo, esses 10% sempre vão incidir em R$100,00. Ou seja, todos os meses eu ganho R$10,00. Nunca mais do que isso. Então R$120,00, depois R$130,00, R$140,00 e assim por diante. Como seria no caso de capitalização composta? Apliquei R$100,00 a 10% ao mês. No primeiro mês ganhei R$10,00, mesma coisa R$110,00. Só que no segundo mês, os 10% não vão incidir no capital inicial. Porque na capitalização composta nós temos juros sobre juros. A famosa bola de neve, que nesse exemplo é maravilhoso. Eu estou recebendo esses juros. Mas pensa em cartão de crédito. Pensa em cheque especial. Aí é horrível. Logo, esses 10% vão passar aqui para R$110,00. Vão incidir no R$110,00. 10% de R$110,00 dá R$11,00. Logo, eu tenho R$121,00. Percebe que eu ganhei R$1,00 a mais do que na capitalização simples? R$1,00 é pouco. Mas leva isso para o longo prazo. Leva isso com aportes maiores. Aqui que nós temos toda a diferença. Eu trouxe dois exemplos para que você entenda de uma forma ainda melhor essa diferença entre taxas. Dado uma taxa de 5% ao mês, qual seria a taxa proporcional e equivalente ao ano? Ou seja, eu tenho 5% ao mês e eu quero saber o quanto ela representa ao ano. utilizando taxa proporcional, que é capitalização simples, e taxa equivalente, que é capitalização composta. Primeiro, na proporcional. Como não tem juros sobre juros, é simples. Eu tenho uma taxa de 5% ao mês e eu quero saber o quanto ela representa ao ano. Quantos meses eu tenho no ano, que é o que eu quero de verdade? 12. Então, eu vou multiplicar essa taxa por 12. 5 vezes 12. 5 vezes 12 dá 60%. 60%. E na capitalização composta? Olha, eu não sei, eu vou utilizar a HP aqui. Mas eu já te garanto, vai ser bem mais do que 60%. Porque aqui, na capitalização composta, eu vou ter juros sobre juros. Não é simplesmente eu pegar a taxa de juros, multiplicar pelo prazo e está tudo bem. Não é uma multiplicação simples. Eu tenho que trazer essa multiplicação para a potência. Porque aí sim eu tenho juros sobre juros. Nesse caso, eu preciso da HP, porque sem ela eu não consigo. E aí eu vou transformar primeiro 5% em fator. 5 eu divido por 100 e aí fica 0,05. Isso é o 5% em decimal. E eu preciso somar 1, 1 mais. Por quê? Porque eu preciso do fator da taxa. Agora eu tenho o fator da taxa. E agora eu não vou multiplicar. Eu vou elevar a potência. E por quanto eu vou elevar? Por 12, porque eu quero em 12 meses. 12, eleva. Acabou. É só eu tirar o fator agora. Não coloquei 1, agora eu tiro. 1 menos. Opa! 1 menos. Agora é só multiplicar, porque naquela hora eu dividi por 100. 100 vezes. 79,59. Então, 79%. Olha a diferença. 5% ao mês representa 60% ao ano em taxa proporcional. Capitalização simples. Já na capitalização composta, 5% representa 79%. Quase 20% de aumento. Isso é capitalização composta. Juros sobre juros. Certo? Segundo exemplo. Nós temos aqui um exemplo diferente, né? Até agora eu falei de aplicação e tá tudo lindo. Mas pensa se for um empréstimo. Então, olha só. Eu tenho um empréstimo de R$1.000, certo? Tomei de empréstimo R$1.000. Há uma taxa de 3% ao mês para se pagar em 6 meses. Ponto principal aqui é que taxa de juros e prazo estão na mesma medida. Se não tivesse, eu teria que fazer a equivalência. Tem que deixar tudo. Se é mês, deixa mês. Se é dia, deixa dia. Se é ano, deixa ano. Se é semestre, deixa semestre. Não pode ser informações divergentes, tá? Esse é o princípio. Beleza. Então, eu quero saber qual o valor da dívida em juros simples e juros compostos. Capitalização simples. Eu tenho essa formulazinha. Então, primeiro, eu preciso descobrir J e o que é J. J é meus juros em reais. Para encontrar juros em reais, eu preciso multiplicar C com T com N. C, capital inicial, no caso R$1.000. T é a mesma coisa que I, que vai ser taxa de juros, e N vai ser o prazo. Então, eu pego aqui a minha HP, coloco R$1.000, vou multiplicar pela taxa, 3%. Mas não posso colocar 3. Eu preciso colocar o decimal para essa multiplicação. Então, é 3 dividido por 100. Dá 0,03. 0,03 eu multiplico. E agora, eu vou multiplicar pelo prazo, que são 6 meses. 6 multiplica. R$180. R$180 é o meu J. Agora, esse J faz parte dessa fórmula, porque eu estou procurando M. M é o montante. É a mesma coisa que valor final. É o que eu preciso para saber minha dívida total. O quanto eu peguei de empréstimo, mais os juros. R$1.180, né? R$180 mais R$1.000, R$1.180. Vou marcar aqui. R$1.180. Tá. E se fosse uma capitalização composta? Como eu faço isso? Olha só. Eu tenho R$1.000 de empréstimo. Eu vou colocar aqui no meu PV, tá? Que é a mesma coisa que valor presente. A HP, ela trabalha em inglês. Eu tenho 6, que são 6 meses de operação. E eu tenho 3% de taxa de juros. Por que eu coloquei de uma outra forma agora? Porque eu estou fazendo capitalização composta. E para isso que a HP serve, principalmente. Para nos facilitar nessas operações. Se eu clicar em FV, eu tenho R$1.194. Eu já tenho aqui, ó. R$1.194. Olha a diferençazinha que deu de uma capitalização simples para uma capitalização composta. É pouco. Por quê? Porque o valor de empréstimo é pequeno. Porque a taxa de juros não é tão pequena assim. Mas são poucos meses também. Se você faz isso em uma proporção maior, você vê a diferença que dá. Isso porque nós temos juros sobre juros. Certo? Sobre capitalização simples e composta. Já que você não vai utilizar a HP. Não vai fazer nenhum cálculo na sua prova. O que você precisa? Isso aqui é principal. Saber que quando você fala capitalização simples é taxa proporcional. Saber que quando você fala capitalização composta é taxa equivalente. Fórmula. Também é importante. Pode perguntar algo sobre. E pode até cair um enunciado como um desses. Ah, Bruno. Mas aí eu não tenho HP. Como que eu vou fazer? Não precisa. Vai ser algo lógico. Por exemplo, nessa aqui de 5% ao mês, se a gente tirar a proporcional e procurar somente a equivalente. As alternativas podem ser 60, 40, 30 e 79. Pela lógica. Uma multiplicação simples de 5 vezes 12 você consegue fazer com papel, caneta, cabeça, não tem problema. 5 vezes 12 é 60. Só que você sabe que 60 que tem na alternativa não é o que está sendo pedido. Porque está pedido taxa equivalente que é a capitalização composta. E 60 seria se fosse juros simples. Logo, você já sabe que vai ser mais do que 60. Quais são as outras duas alternativas? Alternativas 30 menos que 60, não pode ser. E 40 menos que 60, que não pode ser também. Então, nós vemos, às vezes, pessoas falando Caramba, falaram que não cai cálculo na CPA 10, CPA 20. Mas cai sim. E não é que cai. Só que você precisa conhecer a teoria para responder. E por isso que eu trouxe o cálculo aqui para você. Porque quanto mais eu trago prática, mais você absorve teoria. E eu sei disso e isso acaba facilitando muito, tá bom? Aguardo você na próxima aula. Eu estou vendo, viu? Você assistindo essa aula gratuita, gostando muito e não deixando seu like. Deixa seu like aqui que eu tenho certeza que o conteúdo vai chegar para muito mais pessoas. Se você quiser suporte especializado com professores para tirar qualquer dúvida, nós temos isso na nossa plataforma. Além disso, você conta com mais de mil questões respondidas em vídeo de múltipla escolha e um caderno de questões dissertativas para ajudar na memorização do conteúdo. O link para você se inscrever está aqui na descrição deste vídeo e você assina por apenas R$ 49,90 mensais, modelo de assinatura mensal. Onde você cancela quando você quiser.